Música Deatronomia, dentro do meu conceito, é algo muito mais simples, é mais tranquilo, é menos frufru do que está sendo mostrado, essa onda de hormetização, eu sou totalmente contra, acho que a gente pode fazer do simples, com criatividade, algo extremamente bom, gostoso, diferente, sem encher muito, sem muitos adornos, poucos ingredientes, a gente consegue fazer algo legal, somente com criatividade. Música O que eu pensei aqui para o café foi dentro dessa linha, e eu, desde o meu começo como bartender, eu gosto muito de trabalhar com simplicidade, e eu acho que se você tem ideias boas, ingredientes bons, você consegue produzir algo equivalentemente bom. Música Eu fiz há muito tempo, eu não chamo de criação, criação hoje em dia é muito difícil, tem muita gente fazendo um bom trabalho no mundo inteiro, mas é uma ideia que eu tive na época do Mambo ainda, e é um coquetel que eu acho fantástico, principalmente pela simplicidade, são dois ingredientes somente, é uma vodka de baunilha, com polpa de maracujá, e eu acrescento, às vezes, o limão siciliano somente para decoração, sem acrescentar nenhum sabor, mas é um coquetel que exemplifica bem o tipo de trabalho que eu gosto de desenvolver, é a coisa do minimalismo, porém criativo. Música Se você quer trabalhar nessa área, acho que dedicação é essencial, você tem que buscar conhecimento, no nosso caso específico, que está dentro de gastronomia, você tem que buscar um ou outro ingrediente, talvez até que você não conheça ainda, para você começar a formar dentro de você algo que o Tony coloca muito bem como biblioteca de sabores e aromas. Então, assim, para ser um bom bartender, antes de tudo, dedicação, buscar isso mesmo dentro de você, no sentido de aprimorar o seu trabalho. Música